E o regimento, como eu já citei aqui, no artigo 73, inciso 12, é muito claro, ao dizer que nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do poder legislativo ou as autoridades constituídas destes ou dos demais poderes da República e segue. Eu quero dizer que V. Exª, como advogado, sabe muito bem o que significa injúria. E sabe que se referir ao presidente como genocida é uma injúria e está proibida, vedada pelo regimento e eu farei cumprir o regimento. Não permitirei referências injuriosas. E não é, e não é. Eu estou falando, por favor, eu estou falando, por favor, corte o som, corte o som, corte o som. Pois não, agora eu tenho paz para falar. E estou dizendo o seguinte, quem está falando aqui não é a deputada Bia Kicis, da base do governo. Isso, esse discurso, eu faço no plenário. Aqui eu estou usando a minha autoridade de presidente e essa autoridade será respeitada. Eu não permitirei que o regimento seja violado. Quem não gostar, recorra ao presidente da casa, recorra à mesa, às instâncias. E aí Legenda Adriana Zanotto